Turco Mohamed demitido do Atlético Mineiro e no vídeo de hoje do canal do Nicola te atualizo como andam as buscas e conversas com Cuca e Renato Gaúcho, os dois grandes alvos. Trago ainda informações sobre a repercussão da prisão de Renan, zagueiro do Palmeiras, envolvido em uma tragédia. Já o São Paulo tem galopo na capital. Quem é que vai pagar a conta do volante argentino? Fala ainda sobre Fausto Vera, muito perto de virar reforço do Corinthians. Tem lateral de Neito novo na mira do Flamengo, pacotão de reforços do Santos, além das últimas do mercado. Antes de tudo isso deixa eu só me apresentar Jorge Nicola, jornalista esportivo. Queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim, se curtir deixa like. Se você ainda não é inscrito é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco, que já fez a solicitação para usar o Maracanã em partida contra a Chapecoense, esse jogo que pode marcar a estreia do Alex Teixeira. Expectativa de estádio lotado e de mais confusão entre Vasco e Flamengo. Você sabe que o rubro negro é contrário à sessão do estádio para outros clubes que não para o Flamengo e para o Fluminense. Prometo ficar de olho nessa história e ir contando para vocês. Quero falar também sobre Bruno Rodrigues, atacante que pertence ao Tombense e está emprestado ao Cruzeiro. Já teve seu bid regularizado, está à disposição do técnico Paulo Pesolano para o confronto desse sábado contra o Bahia Jogão, na reabertura ou na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Internacional confirmou nessa quinta que voltou a ultrapassar a marca de 100 mil sócios torcedores. Inter, que nas últimas divulgações aparecia com pouco mais de 80 mil sócios, fez uma campanha com direito a preços e adesões bem baixas a partir de R$6,50. Com isso, conseguiu elevar para pouco mais de 100 mil sócios torcedores. E vale lembrar que no Grêmio e no Inter, o sócio torcedor também participa da vida política do clube, elegendo presidente. Quero começar com as notícias propriamente ditas para falar sobre o São Paulo. Juliano Galopo, volante de 23 anos de idade, que havia passado por exames médicos em Buenos Aires, nessa quinta-feira, já está em território paulista. Ele desembarcou no início da tarde no aeroporto de Cungonhas, ou melhor, de Cumbica, e foi flagrado por torcedores do São Paulo. Resta apenas a formalização do pagamento e a oficialização da chegada do atleta que pertencia ao Banfield e é tratado na Argentina como uma das maiores promessas da posição de volante. Segundo o volante moderno, já são oito gols na atual temporada. A grande pergunta é quem vai pagar essa conta? Cheguei com duas pessoas do São Paulo antes da gravação desse vídeo que não existe um investidor, não há uma pessoa jurídica ou uma pessoa física por trás dessa operação ajudando a bancar cerca de 6 milhões de dólares. São Paulo vai conseguir com um patrocinador, que eu ainda não sei se é um patrocinador novo ou um patrocinador recorrente, um auxílio para pagamento da compra desse atleta. O pagamento vai ser feito de maneira parcelada, mas essas primeiras prestações terão ajuda externa. O jogador que chega para ajudar o tricolor e não deve ser o único, o São Paulo ainda espera contratar nos próximos dias pelo menos mais dois reforços. Seguindo com informações, bora falar a respeito do Corinthians, que também tem um fim de uma novela bem antiga. Fausto Vera será anunciado nas próximas horas como um reforço corintiano. O presidente do Argentino Júnior está desde de manhã em São Paulo debatendo, tratando com o Duírio Monteiro Alves os últimos detalhes da transferência do volante, 22 anos de idade, assim como o Galopo, alguém super badalado em seu país. A única coisa que a gente ainda não conseguiu decifrar é a respeito dos números. Na Argentina, falam em 7 milhões e meio de dólares por 70% dos direitos econômicos. A informação que eu tenho do Corinthians é de que a primeira proposta era de 4 milhões de euros, foi elevada a algo na casa dos 5 milhões de euros e não seria muito superior a essa, mas o importante para o torcedor alvinegro é que Fausto Vera está muito perto de ser contratado e se tornar o terceiro reforço alvinegro para essa janela de transferências depois de Yuri Alberto e de Balbuena. O Corinthians vai passar a partir de agora a buscar um atacante de lado de campo. Contei para vocês pela manhã que Romarinho está completamente descartado. Bora falar agora a respeito do novo salário de Luva de Pedreiro. Sim, Luva de Pedreiro fechou com o Falcão, você já sabe, o ex-craque do futsal. É ele quem vai gerenciar a carreira do garoto. E o Luva de Pedreiro mudou radicalmente seu status. Primeiro que está morando em uma casa super bacana em um dos principais condomínios de luxo da cidade de Recife. Há quem diga que o aluguel por lá custa 35 mil reais por mês e o Luva de Pedreiro não vai gastar qualquer centavo em relação a isso. Tem mais, ele vai ter direito a um salário de 100 mil reais por mês. Para fazer todas as postagens e os vídeos e aquilo que for combinado. Para completar o pacote Luva de Pedreiro e Falcão, 60% daquilo que for fechado de publicidade ficará para o Luva de Pedreiro. Falcão e sua agência vão ficar com outros 40%. Vale lembrar que no contrato anterior com o Alain, o Alain ficava com 45%, uma outra pessoa ficava com mais 10% e sobravam apenas 45% para o Luva de Pedreiro que não tinha salário e continuava morando em uma casa com poucas condições em sua cidade no interior da Bahia. Bora falar agora sobre Turco Mohamed demitido nessa sexta-feira. Ele não resistiu a empate contra o Cuiabá. Jogo muito ruim do Atlético que ainda tomou um gol praticamente no último lance. Gol marcado pelo Pirani. O Atlético que vinha de uma vitória nos últimos quatro jogos, momento de tensão, momento de muita instabilidade e ele foi demitido. A partir de agora a pergunta é quem será o novo comandante atleticano. São dois os alvos, Cuca e Renato Gaúcho. Cuca é a prioridade. É um velho sonho, havia sido campeão brasileiro da Copa do Brasil e também do Campeonato Mineiro na temporada passada. Passagem espetacular foi o Cuca quem pediu para deixar o Galo na temporada anterior. Eu conversei com o Cuca antes de gravar esse vídeo. E ao contrário de outras vezes em que eu perguntei se ele voltaria, o Cuca não foi taxativo. O Cuca não gravou que não volta. O que ele disse é que está tocando um projeto para 600 crianças carentes na cidade de Curitiba e se afastar desse projeto seria bastante ruim nesse momento. Eu falei, mas então posso descartar que você não vai para o Galo? Ele falou, não, Nicola, conversa com o meu empresário, com o Eduard Duran. Não sei. Normalmente o Cuca descartava. Foi assim, por exemplo, recentemente quando o Flamengo procurou. Ele falou, Nicola, não vou. Tive a proposta e não vou. Com o Atlético a situação foi um pouquinho diferente. Então me faz imaginar que o Cuca pelo menos está pensando, cogitando a possibilidade de aceitar o Galo. E essa é a única chance de o Renato Gaúcho não ser o treinador do Atlético. Presidente Sérgio Coelho é a favor da contratação do Renato Gaúcho. Na temporada passada o Renato havia tido um convite do Atlético. Não aceitou porque estava às vésperas da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Com a recusa do Renato, o Cuca acabou sendo contratado em 2021. O restante da história vocês já conhecem, né? Renato Gaúcho recentemente inclusive foi sondado pelo Santos e disse não ao Peixe porque disse que já tinha conversas avançadas com outro clube brasileiro. Imagino que esse clube brasileiro seja o Galo. Você prefere o Cuca ou o Renato Gaúcho? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Vi que ao longo da sexta-feira também especularam bastante sobre a possibilidade de Fernando Diniz trocar o Fluminense pelo Atlético Mineiro. Não existe nenhuma chance de o Diniz deixar o Fluminense. Ainda que receba uma proposta astronômica. Ele está muito mais ligado a projetos do que a parte financeira. Ele está absolutamente realizado com tudo que tem vivido nas Laranjeiras. Se você leu ou viu que o Fernando Diniz pode ser contratado pelo Galo, descarte essa possibilidade. Bora falar agora sobre a notícia triste da sexta-feira. Zagueiro Renan, que pertence ao Palmeiras e emprestado ao Red Bull Bragantino, se envolveu em um acidente fatal na manhã dessa sexta. Por volta das 6h40 da manhã, ele acabou colidindo de frente com um motoqueiro em uma rodovia no interior de São Paulo, na cidade de Bragança Paulista. Esse motoqueiro de 38 anos de idade, pai de duas meninas, acabou falecendo na hora. E os primeiros relatos da polícia dão conta de que o Renan atravessou a pista dele e acertou o motoqueiro na outra pista. 6h40 da manhã. A polícia chegou ao local, tentou fazer o teste de bafômetro nele. O Renan se recusou. Na delegacia, outra tentativa e mais uma vez o zagueiro se recusou. Também não quis dar entrevista, nem dar mais explicações. Ainda tentaram submeter o Renan a um interrogatório. Ele preferiu ficar quieto. De acordo também com os policiais, havia indícios de embriaguez por conta do odor que saía da boca do atleta. O Renan está preso e vai passar por uma audiência de custódia nesse sábado. Pode acabar deixando a prisão embora. O caso dele é extremamente ruim. Porque ele nem tem uma carteira de motorista. Ele tinha uma carteira de motorista provisória que havia sido suspensa. E isso pode, inclusive, acabar determinando que ele não tenha direito a um crime fiançável. Se você tivesse com a carteira, você poderia pagar a fiança e responder em liberdade. Então a situação do Renan é bem grave. Antes de gravar o vídeo, também conversei com uma pessoa do Red Bull Bragantino. E a pessoa disse que vai esperar os desdobramentos e as conclusões da justiça, mas não está descartada a possibilidade da rescisão do contrato de empréstimo e a devolução do Renan ao Palmeiras, atleta de só 19 anos de idade, que se meteu numa baita enrascada e lamento demais pela família do motoqueiro atropelado. O cara estava indo trabalhar às 6h40 da manhã e deixou duas filhas e a esposa. Bora falar agora sobre o Santos, que está em busca de cinco reforços. Um lateral direito, o Blondel é o nome, lateral do Tigre. Negócio complicado, muito caro, não está fácil. O Santos também está atrás de um zagueiro, William Rocha, que pertence ao Portimonense. Interessa, o Portimonense também tem feito várias exigências. Só aceita liberar em definitivo. Está atrás de um segundo volante, e esse eu não descobri o nome. Está atrás de um meia, o quinteiro colombiano que pertence ao River Plate. O problema é que ele pede 100 mil dólares de salário. Está atrás também de um atacante de velocidade, o extremo. Ou seja, cinco reforços. O Santos pretende usar boa parte da grana que conseguiu com a venda do Kaique para a Almeria, 7 milhões de euros, para melhorar o time e buscar uma posição mais nobre, mais digna no restante da temporada. Santos, que já tem Newton Drummond ou Chumbinho como o novo diretor executivo de futebol, e o Lisca, doido, como seu novo comandante. A partir da chegada dessa dupla, o Santos trabalha em cima de reforços. Assim que tiver qualquer novidade mais efetiva, eu conto para vocês. A possibilidade de Mário Fernandes ser contratado está praticamente descartada. O CSKA não quer liberar o atleta. Para fechar o vídeo, eu vou te falar sobre o Flamengo e um novo lateral direito na mira. Imprensa Uruguaia crava, que Guilhermo Varela, 29 anos de idade, jogou a última Copa do Mundo, esteve em duas partidas da seleção uruguaia, é o alvo do Flamengo. Entre o Valência e o Flamengo está tudo fechado. Valência não, Varela e o Flamengo está tudo fechado. Salário, tempo de contrato, luva. Resta a definição em relação ao futuro dele no Dínamo Moscou. Ele precisaria, para fechar com o Flamengo, fazer o mesmo caminho do Balbuena, atleta do Paraguai, que foi à justiça e suspendeu seu contrato com o Dínamo. Você sabe que existe aquela regra que permite a atletas da Ucrânia e da Rússia suspenderam seu contrato por um ano. Se o Varela optar por esse caminho, vai ser jogador do Flamengo. É bem verdade que o Flamengo acaba de se dar mal numa situação bem parecida. Ele tinha a expectativa de que o Wendel suspendesse seu contrato com o Zenit. O Wendel preferiu não suspender e ainda acabou renovando o contrato com o Clube Russo. Se o Varela for por outro caminho e suspender seu contrato, será anunciado como novo reforço do Flamengo. A lateral direita passou a ser a grande prioridade rubro-negra depois das chegadas de Everton Cebolinha e também do Arturo Vidal. Há negociações ainda com volantes, no plural, são dois alvos. O Wendel deixou de ser uma alternativa. O Flamengo negocia com o Wallace da Udinese e também com o Eric Pulgar da Fiorentina. Tendo qualquer novidade também sobre esse caso, volto aqui para contar para vocês. Antes de encerrar, só pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal, aquela coisa toda. Sem que pintar notícia, a gente volta. Abraço, tchau!